Olá meus amores do Alegre de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, atendendo aos pedidos de como plantar cebolinha eu vim aqui ensinar pra vocês uma forma bem fácil, bem prática e parar de ficar pedindo muda de cebolinha aos vizinhos porque geralmente eles não querem dar, né gente? Então é assim, essa cebolinha vai ser plantada da própria cebola, tá? Vai dar as folhinhas de cebolinha, você vai poder usar e depois de 7 meses que ela tiver plantada, ela vai dar cabeças de cebola então é 2 em 1 praticamente, né gente? Então pra isso a gente vai precisar de um pratinho ou um prato maior, dependendo da quantidade que você queira fazer de mudas, tá? Uma xicrinha, pode ser uma xicrinha se você for fazer pouca água e uma faca e a quantidade de cebola Gente, tá vendo essas raizinhas aqui, ó? Estão secas A gente vai fazer comida normal, você vai pegar você não vai colocar isso na panela, né? Então você vai cortar aqui e vai cortar aqui e vai fazer a sua comida Geralmente a gente corta essas coisas aqui e joga fora Não é isso, meus amores? Pois é, essa parte aqui aonde tem as raízes, ó tá vendo onde tem as raízes? É a que você vai aproveitar Você vai colocar elas num pratinho, ó E colocar um pouquinho de água Gente, não pode pôr muita água Você tem que colocar Não pode molhar aqui, ó Deixar ficar molhando aqui que vai apodrecer Então você coloca um pouquinho Você viu que secou de um dia pro outro Você vem e coloca mais um pouquinho Gente, durante 3 dias ela fica assim, ó Olha a raiz dela depois de 3 dias, ó E olha as folhinhas dela Com 3 dias você já tem a mudinha prontinha pra você plantar Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês depois o que faz Bom, meus amores Aqui já está as outras que eu já plantei Essas aqui, gente já está com 10 dias que eu coloquei ela na terra Essa aqui não Essa aqui só tem um dia que eu plantei Mas essas aqui meu filho já colheu já comeu que ele gosta muito Então assim você pega a mudinha né que com 3 dias já enraizou você abre o buraquinho na terra encaixa aperta um pouquinho, gente só isso E pronto, pessoal aqui, ó daqui a 10 dias essas aqui já vai estar grande igual essas aqui você vai estar sempre com uma cebolinha pra você usar e depois de 7 meses pessoal você já pode estar colhendo a cebola de cabeça sem contar que cada um desse que você plantou costuma dar 5, 6 cabeças de cebola aqui eu ainda vou colocar mais terra nessas aqui que eu plantei ontem né e é só você cobrir bastante depois assim ó cobre bastante assim ó e fica prontinho gente você não vai ter mais problemas tá bom? bom meus amores então é isso eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu joinha se inscreva no canal as fotos como serve estão no instagram hora de ser rica com isso e não pode esquecer da página do facebook um beijo meus amores até o próximo vídeo o próximo vídeo